O que é a Ordem dos Advogados? Exatamente, e isso acontece, se for ver quem são as pessoas indiciadas por isso, vai perceber que são pessoas, se calhar, com ligações fortes com algum partido grande, não é? Mas vou dizer, vou especificar, agora... O que você acha que pretende passar com isso? Quando diz que os membros iniciados neste processo talvez tenham uma ligação forte com o partido no poder? Não, é que a prática deles... A prática da Frelimo forjar os resultados? Sim, sim, sim. Temos certeza disso. Qual é a convicção que apareceu? Não é convicção... O deputado Sabir, há minutos de atrás, disse que essas reclamações, por vezes, obstruem o próprio processo de democracia no nosso país. Não é convicção, é certeza. Não soube obstruir, como também agita o povo. Agita o povo moçambicano. Agita o povo, esse tipo de atitude não é um bom... Estação, por exemplo, é agitação... Isso não é democracia. Não sei se posso terminar o debate e não falar mais. Tenha a bondade de lustre. Então, tem que me deixar falar. Tenha a bondade de lustre. Sim. Mas tem que falar, não mentir. Não, não sou a mentir. O senhor também tem provas disso. Não, tem a mentir. Provas da Forja dos resultados do Partido de Filipe. Ele sabe isso. Não pode mentir. Ele sabe isso. Desculpa lá. Vamos pedir. O senhor, nas eleições internas do seu partido, o Damião Este aqui, o Caifadino reclamou fraude. O Pio Matos reclamou fraude. Nas vossas eleições internas. Por como o senhor tem que chegar aqui e tentar desmentir? Deixa ele falar. Não, não. Agora, dizer que você nunca roubou votos porque nunca esteve a presidir nenhuma comissão de eleições, ou se está aí, isso é uma coisa. O Aenonganga Iva, mas que os outros roubam, isso é verdade. Sim. Miguel Magut, tenha bondade. Depois vamos passar a palavra ao Sabir. Olha, olha, olha. Quando, sempre que há eleições, o que antecede, depois de, quando estamos nas vésperas, das eleições. Sim. O que acontece? A compra de cartões. Não sei se está vendo. Exato. Ando, acompanha cartões, dá-lhe seu cartão, leva 100 mil reais. Cartão de quê? Cartão de eleitor. Para quê? Ah, vou explicar ainda bem. Vai saber. O que que acontece? É que a senhora sabe que este vai votar numa mesa. Não sei se está a perceber. E neutralizam aquele indivíduo por forma a não ir votar aí. Não sei. E depois estão lá os nomes no caderno, não é? E preparam pessoas para irem votar. Está a perceber? Lúcio Miguel Magut tem bastante experiência nesses atos. Sim, sim, sim. Para irem votar em nome daquelas pessoas. E você não vai dizer que são pessoas de fora que vieram votar. São pessoas dali. Mas não são as próprias pessoas que foram votar. Não sei se está a perceber. Então, temos experiência disso. Agora, quem tem dinheiro para fazer isso? Pelo menos o meu partido não tem dinheiro para fazer isso. Não é? Então, temos experiência disso. Mas quando vão votar aquelas pessoas através dos cartões de pessoas estranhas, onde que estão os delegados de candidatura? Ah, ainda bem. Ainda bem. Sabe o que que acontece aqui? Porque os delegados de candidatura, me parece, até pelo menos as últimas eleições, eram pessoas indicadas pelos diferentes partidos. Partidos. Posso falar? Sim, sim, sim. Só perguntar, só para alimentar. É assim, é assim. Desculpa. Não, fica à vontade. Sim, sim. É bom para perceberem como eu menciono essas coisas. Porque há muitos que não percebem. Sim, sim. Agora, o que acontece? Nós, por exemplo, é... Eu não sou culpado deixar a minha porta aberta, não é? E depois entrar o ladrão. Não podem me dizer que eu permiti o ladrão para entrar na minha casa. Porque eu abri a minha porta. Porque deixei a porta aberta. Quem não é ladrão, mesmo encontrando a porta da casa de alguém aberta, não tem que roubar. Porque não é ladrão. Percebes? Agora, há casos em que nós não cobrimos as mesas, em termos de fiscais, por incapacidade financeira nossa. Mas isso não pode permitir que alguém faça, vota no lugar de pessoas que não são próprias. Por conta de que lá não tem fiscais dos partidos. Não podemos ser culpados por isso. Eu dizia que, se eu deixo a porta da minha casa aberta, você vai roubar. É por você ladrão. É por você ladrão. A culpa não pode dizer que eu sou culpado por deixar a porta aberta. Apesar de que a ocasião faz o homem ladrão. Faz o ladrão. Sim, sim. Pode acontecer isso na gíria. Mas é o que tem acontecido. Por conta da falta de capacidade financeira. Nós. Não é? Os delegados têm que se alimentar durante todo o dia. Ficar permanentemente lá. O que que fazem os da Frelimo? Ah, vão ali. Tipo, você está com fome. Ok. Pega esse dinheiro, vai comprar o Sam's ali. Os nossos coitados vão. Deixam a mesa de voto. Isso acontece. Isso acontece. Agora, não vamos dizer que não somos culpados por causa disso. Somos vítimas. Não é? Agora, o que eu estou a dizer é que, de fato, existe isso que estou a dizer. Deve saber, não pode dizer que não há fraude. Isso é fraude o nome disso. Há outras formas que eu puder enumerar aqui. Que pode não caber aqui no espaço. Então, o que tem acontecido é que isso se replica, replica, portanto, instituições pequenas. Ou pedir a viabilidade do tempo. Exato. Instituições pequenas, como a ordem dos advogados. Em qualquer sítio assim, sempre isso se reflete. Eu digo, essas pessoas aqui, se forem indicados aqui os nomes, vão ver que tem ligação com esse partido. Doutor Sabir. Doutor Sabir. Doutor Sabir. Há acusações fortes aqui em relação ao seu projeto. É assim. Dois pontos. Eu só vou tocar em dois pontos. Doutor Sabir. O primeiro ponto é sobre... O deputado Moxanga dizia, por exemplo, que o Pio Matos, Esquefadina e companhia, mais alguns que não percebi muito bem, reclamaram sobre fraude do processo eleitoral na Assembleia das eleições internas. Eu, pessoalmente, que estou a falar, fui candidato no processo interno. Estava a concorrer para a continuidade. E eu, pessoalmente, fui uma das pessoas que, no momento da contagem dos votos, uma das coisas que pedi foi ao comissário eleitoral, uma das coisas que pedi foi ler o resultado, colocou à disposição de todo mundo e deixou. Eu, pessoalmente. Tanto que há um colega meu, um camarada meu, que estava a tentar inviabilizar, dizendo que não, vamos deixar na responsabilidade deles, depois vamos fazer e eu disse não. Aqui o processo é transparente. Se não há nada, então que mostre para cada um que está aqui dentro aquilo que está a sair como resultado. E foi assim como aconteceu. Não vi essa prática, essa reclamação. Eu estou a dizer na primeira pessoa, porque eu é que fiz. Se tem alguém que esteve na Zambeza e participou e deu o testemunatório, pergunta a ele. Eu sabia que me levantei e fiz esse comissão. E tanto que, na altura, o deputado, me lembro, como chefe da brigada, fez menção. Porque também estava a tentar associar-se a isso. Vamos deixar a comissão fazer a contagem, depois dito o resultado. Ele disse não. Vamos fazer processos transparentes. Estou aqui para criar transparência e todo mundo saia feliz. E foi assim como a coisa aconteceu. Não sei onde é que veio essa irregularidade que essas pessoas vieram aí comunicar. O segundo ponto é, ficamos muito infelizes nós quando somos parte integral dos partidos. O doutor Mabote é presidente do seu partido. Quando diz que o seu delegado é frágil porque não consegue lhe dar sandos para contar voto no momento do contato de voto. Tem que roubar, não é bem assim. Miguel Mabote. Não, eu disse. É assim. Eu não tenho capacidade, por exemplo. Miguel Mabote. Vamos deixar que ele termine. Vamos deixar que o Lice Saber termine. Tá bem. Desculpa, pode terminar. Eu dizia. Se como presidente do partido aparece em telas televisivas dizer que o seu delegado é frágil porque o delegado de candidatura da Frelimo dá 15, 20 mercais para comprar sandos. Então ainda não definiste o que queres como partido. Se quando definir o que queres como partido, vai parar de chamar frágil o seu delegado de candidatura. É isso. Só que eu não disse frágil. Vamos pedir. Essa palavra aí não disse frágil. Eu não disse assim. Vamos pedir que o Saber termine. Só para estar correto. Só para estar correto. Quando o seu delegado deixa de comer e associa a sandos do delegado de candidatura a outro, é devido a quê? Posso responder? Sim. É devido a quê? Quero responder. Só. Eu só quero perceber. Sim. Quero responder. Sim. É que nas mesas, não é? Nós colocamos jovens, nossos membros, não é? Financeiramente incapazes, não é? Mas com uma convicção para estarem lá. E vocês colocam diretores de escolas, colocam diretores nacionais. Tente isso. Não, eu sei. Algum dia chegou lá e encontrou listas. Essa candidatura... Sim, sim, sim. Não, não fica bem. Só esses que ficam nas mesas. Eu já fui delegado de candidatura. É deputado? Não, não. É deputado, sim. É deputado. É deputado. Desculpa. Não é deputado para o delegado de candidatura. chamava-se Cadimiel Mutemba. Já falecido. Ministro. Há fotografias dele. Eu vou voltar lá. Ministro. Ministro. Não é isso que temos que discutir. Não é isso que temos que discutir. Agora, eu penso que nós temos que... Há uns dois jovens que estão presos agora em Boa, acusados de ter assassinado alguém que foi encontrado dentro do quintal deles às quatro, cinco horas de madrugada. E essa pessoa é conhecida como alguém que pratica a corrupção sexual. Então, o dono da casa desconfiou que ela vinha dormir com a minha mulher. E ele já teve o problema de disputar a outra namorada com o suposto dono de casa. Amira Mari, desculpa a publicidade, está a transmitir isso ao livro Amapute. É que foi fazer a cobertura. Esse senhor foi morto e foi carbonizado e levaram o corpo dele e colocaram na linha fora. Queira para mais uma vez o comboio ir em cima dele por causa do nível de pecado e chatice que as pessoas tinham com ele. Para dizer o seguinte, roubar votos não é melhor prática. Se for para um determinado partido ganhar, que ganha o melhor. Vamos deixar essa... Porque essas coisas de fraude são o que nos fazem não crescermos, são o que nos colocam todos os dias a lutar. Nós não podemos ir para um processo em que eu tenho que desconfiar. A outra prática que se faz, para além desta que lhe disse o doutor Mabote, é a prática de quando alguém começar a reclamar, ser chamado como quem está a obstruir, chamar em polícia. A outra prática é o mau preenchimento de editais. Por exemplo, quando preenche os editais, escreve 340 votos do doutor, nos editais escrevem 3, 4, 0. Então, se a pessoa está distraída podem escrever 0, 3, 4. Tem os três números na mesma. O 0 foi pronunciado, mas já ficou com 34 votos. Nós sabemos qual é a capacidade do povo moçambicano. Quantas pessoas estudaram, sabem ler bem, sabem escrever na República de Moçambique. O jogo que é feito é isto. Agora mesmo, há apuramento dos brigadistas. Há guerra grande lá. Estão a lutar. No Chechai, na semana passada, quando havia apuramento destes da educação civil, teve que se carregar um batalhão de polícia para o STAE, para reconhecer os da oposição, porque senão vão fazer confusão. E nós estamos dizendo que esse não é o papel da polícia. Porque a polícia tem arma. Então, quem resolve o problema da polícia com a arma são os desmobilizados de guerra. E se as polícias continuarem com esta situação, de novo vamos voltar a ter outra situação. Que não vai nos agradar. Então, nós queremos apelar. Vamos deixar de conseguir resultados com base na fraude. Estes da Federação Moçambicana de Futebol, agora que há barulho, já dizem como é que foi montado o esquema de compra de votos. Porque todos eles estão chateados. Porque o outro quer roubar 400 mil votos em detrimento de jogadores. E ele sabe que aquele dinheiro tem que comer com os jogadores. Está escrito nas normas da entidade que doou o dinheiro. Eu não posso, por exemplo, ir mobilizar dinheiro para patrocinar este programa. Para esse dinheiro ficar comigo e com ele. Todos, para tipo honesto, devem comer pouco, pouco, pouco. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Por isso, não sei quando que esteve envolvido. Tudo isso. Portanto, questão de fraude. É melhor não falar. Não, é questão de não falar. É melhor não falar. Você tem que colocar todo o sistema eleitoral, fragilidade. Eu não sou falar dentro do seu partido. Só falar das eleições que eu tenho participado. Não é? Porque essa parte é melhor ter muito cuidado. A presença dele é nesse que roubam votos. Ele pode não estar lá, mas os outros teus colegas estão super envolvidos. Por exemplo, há uma senhora chamada Moçambique, especialista em encher votos. Esteve encher o irmão Romeu, é administradora, agora na manhã estava no distrito de Chechai. Foi promovida a administradora porque ela roubou votos de Arnami e Marromeu.